Mergulha, solta o cabelo Uau Vou mergulhar Pela aí, pela aí Vou tampar a cala pra ninguém ver Tampé a cala, ninguém viu Olha, eu tô fazendo exercício no bulbo Vem, Márcia Vem Não, 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 não Não quero magrir, eu quero ficar gordinha Não, não, não Olá todos do canal, não se esqueçam de inscrever no canal, deixar seu like Na simplicidade, quero agradecer Na simplicidade, na humildade, quero agradecer a todos vocês Que são todos maravilhosos, né? Vocês aí acompanharam o último vídeo da Lucilene na piscina Pois é, esse é o segundo vídeo E o último vídeo Da Lucilene viva O que é que vocês acham? Deixem nos comentários abaixo E não se esqueçam de deixar As mensagens embaixo e apertar as notificações, tá bom? E que A Lucilene apareça viva Ou morta, né? A Márcia é sempre fazendo um apelo que a irmã volte viva ou morta Muito obrigado pelo carinho Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau